Sabe aquele descanso deitado na grama? É bom dar uma olhada se não tem nenhum inseto por perto para entrar no ouvido. Mas quase ninguém se atenta para essa situação. Nunca tinha tentado. Geralmente a gente chega, é padrão de todo mundo, né? Chegar, jogar e deitar, sem olhar o que tem passando ali, se tem algum inseto, alguma formiga. Mas em casa os insetos também entram no ouvido, como aconteceu com o Everton. A dor provocada por uma barata é insuportável. Me deu vontade de pegar uma faca e enfiar no ouvido para tentar tirar o que estava lá dentro. Parecia que eu estava comendo o meu ouvido por dentro. Uma dor terrível. O Everton travou uma luta para conseguir retirar a barata no ouvido há mais de dois dias. Na emergência da rede pública em Goiânia, ele não conseguiu um médico com equipamento adequado. O equipamento que tinha como olhar não tinha a lente para poder fazer a observação, estava quebrado. Ela pegou emprestada, aí o que ela pegou emprestada? Não tinha pilha. Pegaram pilha de outro equipamento para poder colocar, para poder funcionar. Aí quando ela viu, ela tentou fazer a lavagem, mas não foi suficiente. Tentou remover com a pinça, mas também não foi suficiente. A retirada completa não foi possível. A doutora Alda Linhares, que tem um consultório particular, conta que constantemente atende gente com insetos no ouvido. Diante da frequência de casos, ela ensina os primeiros socorros. A primeira coisa é não mexer nesse ouvido, né? E a gente pode jogar algum líquido, de preferência um óleo, no conduto auditivo, com o intuito de matar aquele inseto asfixiado, para fazer com que ele pare de movimentar e machuque o conduto auditivo. Os médicos dizem que os insetos mais comuns retirados dos ouvidos são as formigas, besorros, carrapatos, aleluias, até pernilongos. Todos eles encontrados ao ar livre e também dentro das casas. O grande problema, além do acidente, é que muita gente tenta fazer a retirada deles sozinha. E isso pode evoluir, inclusive, para uma surdez. Tentar atirar sozinho pode gerar um trauma maior ainda no conduto auditivo ou até perfuração da membrana timpânica. E essas perfurações, a depender do tamanho, da evolução, dos cuidados que esse paciente receber, podem até ficar de forma sequelar. A gente não tem uma cicatrização. E aí sim, o paciente vai ter uma perda auditiva, que pode ser sequelar aquele trauma. A falta de otorrinos em emergências públicas parece ser comum. No último dia 5, Aline Lopes, que estava na casa da sogra em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, acordou com uma barata no ouvido. Ela procurou atendimento na rede municipal da região e não encontrou profissional especializado e muito menos equipamentos adequados. Ela ficou 24 horas com um inseto que se mexia em alguns momentos, machucando o tímpano. Ele só foi retirado por um médico, que se solidarizou e a atendeu de graça em um hospital particular. No caso do Everton, com a barata no ouvido, o medo é de uma infecção cada vez mais grave, a otite. Ela acontece quando demora muito para poder fazer a retirada do inseto. Normalmente vai acontecer um processo inflamatório, infeccioso, pelas próprias, própria presença do inseto e pelas próprias bactérias que esse inseto também leva para a região, né? E pela decomposição desse inseto tendo o conduto, levando a esse processo inflamatório com infecção secundária, que a gente chama de um otite aguda, pela presença de todos esses organismos na região. Se eu continuar desse jeito, eu vou acabar perdendo a audição. A situação está bem ruim.